Fala amigos passarinheiros Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo esse vídeo pessoal Vamos dar uma limitadinha aqui no filhote pessoal, para o filhote ficar forte né Eu queria ser saudável aqui né pessoal, olha para isso ó, chega Chega o biquinho, chega o biquinho, bora rapaz Abre, isso Opa, mais um filhotezinho aqui, esse está menorzinho pessoal, vamos alimentar mais de perto aqui Olha o biquinho aqui, olha o papo como está show pessoal Show de bola pessoal Vamos pegar aquele lá de trás Dar um alimentado também legal a ele Olha, vai ser bruto Olha, não vai fugir não Você já está ligeiro demais para o meu gosto Chega A biquinho Chega, chega rapaz Olha Você queria comer, porque não quer mais agora por quê? Quer voar né? O que o seu irmão quer Calma rapaz E garoto Está posando até para foto Olha Opa Foi até demais Olha que ele fica forte É pessoal, isso já está bem alimentado, mas está querendo mais Mais Epa Está bom para não estourar esse papo nenhum Maravilhoso pessoal Tudo bem alimentado né pessoal Deixa eles descansarem aí à vontade Tá bom para não estourar esse papo nenhum E aí E aí E aí